Pessoal, então tá, eu peguei os O-rings aqui e vamos montar para ver o que que dá, né? Por que utilizar graxa de silicone Elite Airguns? Porque é pura, só isso. Sendo pura, você tem a certeza que você está utilizando um produto que a tua Airgun merece. Então aqui, eu achei um O-rings para colocar aqui, né? Nessa parte da vedação. Eu não vou passar um excesso, mas eu vou lubrificar. Tá? Eu vou lubrificar esse aqui também, que não tem nada a ver. Eu vou lubrificar esses grandes aqui. E depois, no final, vocês vão ver o agrupamento da carabina Rossi R8 PCP. Aqui, pessoal, vai o... O O-ring do manômetro, tá? Também peguei um novo. Deixa eu ver, cadê o manômetro? Coloquei aqui, aqui. Eu não passo o excesso, eu dou uma lubrificada, tá? Tem que ver isso aí. Eu não... Nunca passo o excesso. Eu não vou apertar ainda, vou só rosquear ele para ele ficar no lugar para eu montar. Depois eu decido o lugar, o aperto, tudo. Esse O-ring aqui, também, tem que colocar lá para montar. E agora, vamos rosquear. Não vai dar aqui, tem que tirar. Achei que dava. Achei que dava. Vou alinhar agora o manômetro. Pronto, alinhei. Excelente. Vou colocar até depois dele. Agora eu posso colocar o cano. Vou dar uma lubrificada nesse cano aqui, né? Porque ele já estava com ponto de ferrugem. Ó. O ferrugem tirou ali, ó. Tirou a cor dele. Não tem problema. O óleo resolve agora. Perfeito. Já está no local, já está no lugar. Então, vamos lá. Caiu, depois eu pego. Tranquilo. Vou apertar o cano. Então, vou apertar o cano. Vamos lá para o cilindro. Vou dar uma limpadinha nele também. Boas práticas de conserto. Pronto. 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 Agora sim. o warning do manômetro, também novo, nem cheguei na válvula, pode ser que a válvula seja vazando, a gente não sabe, só vou descobrir depois, optei por fazer a revisão no cilindro primeiro, que foi onde eu escutei o barulho. Ah, vou deixar assim isso aqui, não vou apertar muito, deixar assim, qualquer coisa eu dou um ajuste depois. Vamos montar, aí tinha uns o-ringues muito suspeitos aqui, que estavam rompidos, esses dois aqui, eu acredito que eles sejam para centralizar esse sobrecano aqui, que encobre esse cano. Então eu vou colocar aqui e vou jogar ele lá para o final. Estava desse jeito o-ringue. Acredito que seja para centralizar, acho que eu botei virado isso aqui, deixa eu ver. aqui. Isso. Ótimo. Vamos para montagem final aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, Bom, vou testar. Já vou testar. Vamos ver se já resolveu o problema. Minha mão está lisa agora. Aí. E aí E aí Acho que... O manômetro ficou trancado. Vou verificar e já volto a mostrar para vocês. Não está marcando aqui, mas ele entrou ar, porque esquentou.